A taxa de desemprego no país permaneceu estável em 5,8% no mês de maio, o mesmo índice registrado no mês anterior e também em abril de 2012. O rendimento médio dos trabalhadores em maio desse ano teve crescimento de 1,4% em relação ao ano passado. Segundo o IBGE, o salário dos empregados domésticos e da construção civil tiveram alta de quase 7%.